E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo hoje é um aviso muito rápido, eu quero redirecionar vocês para uma entrevista que eu dei E sim, desde que eu comecei no Youtube, eu sempre segui a página Youtubers da Depressão, não sei se vocês conhecem, mas é uma página realmente muito legal Pra quem gosta de Youtubers, pra quem gosta de uma zoeira sem limites, eu sempre acompanhei a página, eu sempre gostei muito da página do Youtubers da Depressão E eles me entrevistaram para o Youtubers Depressão, então se vocês querem saber se eu mando, se eu tenho que fazer um boné especial pra minha cabeça por ela ser muito grande Como eu conheci minha namorada, o que eu tô achando da geração de videogames, o que eu acho de vocês meus inscritos O link vai estar aí na descrição, beleza? Então não deixem de acessar, eu fiz a entrevista lá, já queria mandar um beijo na bunda do pessoal do Youtubers da Depressão Um beijo noiado também, os caras muito zinca mano, foi muito louco, beleza? Então cola lá no vídeo, vocês vão ver a entrevista rapidinha, 10 minutos Ficou bem divertida, bem engraçada e muito bem editada galera, e eu tô muito feliz por ter feito isso Então vão lá, deem aquele salve da Patifaria lá nos comentários do meu brothers do Youtubers da Depressão, beleza? Então entrem lá que tá engraçado, tá legal, de verdade mesmo Pessoal, muito obrigado pelo apoio, muito, muito, muito obrigado mesmo, porque se não fossem por vocês, eu nunca estaria lá E juro que é a realização de um sonho, parece besteira, mas foi muito foda realmente ter essa participação lá no Youtubers da Depressão Então, links na descrição, um abraço do Patif, até a próxima e valeu!